Saiba quais os efeitos que a reforma tributária pode provocar na economia de Rondônia. Vamos ver. O Congresso Nacional promulgou a reforma tributária. Proposta de emenda à Constituição reorganiza a tributação sobre o consumo no Brasil. Cinco impostos atuais, PIS, CONFINS, ICMS, ISS e IPI serão substituídos por uma alíquota de imposto sobre o valor agregado. Para o contribuinte é como se fosse apenas um tributo. Eu digo o porquê. Primeiro, a legislação vai ser simplificada. Essa é uma vantagem para os contribuintes. Se nós tínhamos 27 legislações estaduais de ICMS, não sei quantas mil de ICMS, mais PIS, mais COFINS, mais IPI. A partir de agora, uma legislação unificada para a IDS, para todos os estados, para todos os municípios. Uma única guia de arrecadação será necessária para pagar tanto a IDS quanto a CBS. O auditor fiscal e assessor da Secretaria de Estado de Finanças destaca ainda sobre os impactos em Rondônia. Para o estado, o lado não tão bom desse processo é que houve uma centralização da competência legislativa no Congresso Nacional e a centralização de uma competência administrativa no chamado Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços. É uma entidade nacional que será composta por representantes dos 26 estados do Distrito Federal e mais 27 representantes dos municípios. Os estados continuam com a parte de cobrança, de fiscalização, vamos dizer assim, dos tributos, para os contribuintes. Ao lado bom, ele vai lhe dar uma única legislação, do mesmo modo, um único processo.